E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje voltamos aqui com Kenshi! Pessoal, deixa o like, compartilha e se você não viu no canal e curtir, se inscreve, ativa o sininho. E se você quiser se tornar um apoiador para me ajudar mais, o link está na descrição do vídeo, tá? Então, sem mais, bora continuar. Pessoal, voltamos aqui com o Kenshi, no último gameplay a gente destruiu. Destruiu não, né? Sobrou ali, deixa eu ver. Nove pessoas, população itinerante, seria a população que ainda está viva lá. Nove. Agora a gente vai atacar aqui, fazenda de escravos ao sul. A gente vai com todo mundo de novo, tá? Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui como está aqui na base, tudo ok. Eu acho que ia mudar alguma coisa, até esqueci. Ahn, cadê? Eu tinha visto alguma coisa que ia mudar que eu não gostei. A flecha aqui do Lord Carol tá acabando. Deixa eu olhar aqui direito, gente. Curema tá curativo. Deixa aqui Curema pra mim saber que você tem, né, cara? Beleza, Sedney. Eu olhando assim eu vou lembrar, tá, gente? Tá aqui, ó. Mingau sem calça. Pronto, é isso. Tinha uma coisa que tá me incomodando, eu falei, eu comecei a jogar aqui antes de gravar, eu falei, caramba, o que que era que tava faltando? Que eu até pensei na outra gameplay. Era isso mesmo, a calça do... O cara tá sem calça, velho. E peraí, o Santiago... Não, quem que é? Nossa, especialista, tranquilo. É uma merda. Ah, isso aqui dá pra vender com... Ah, tá bom, Jiraya, tá bom. Então, Jiraya, guarda essa roupa aí sua, que depois eu vendo, né? Vamos guardar no bolo lá de... de pesquinha aqui. É pronta, é feita e já guarda daqui. Melhor. Não, aqui não. Aí. Ué! Não, templário. Oxi! Tá muito louco, mano. Cadê, ó, Jiraya? Cola aí, Jiraya. Aqui, ó. Beleza. Bip. Machucou muito, mas já recuperou na última batalha, né? Tranquilo, tranquilo. Eu tô pensando em não levar o Cronos, mas é bom levar pra ele treinar, né? Apesar que ele já ficou adulto, ó, tá melhorzinho. Só o ataque dele que tá uma merda, mas vai melhorar. Ahn... Pessoal, vamos aqui já tentar nessa gameplay recrutar mais pessoas, tá? Eu tô com os nomes aqui, né? De você e dos últimos que deixaram os nomes, tá? Pra quem não sabe e tá acompanhando agora a série aí, esse aqui é um jogo de RPG baseado em construção de base, tá? Muito bom, muito bacana. Saiu no lançamento este ano. E todo mundo que você tá vendo aqui, você que tá chegando agora, são tudo, tudo, tudo... Ô, caramba, tudo aqui é inscrito, tá? Todo mundo aqui é inscrito do canal, você tá vendo, tá? Muitos aqui parou de acompanhar a série, ou estão acompanhando, mas não estão deixando nada nos comentários. Mas que Corvo não quer sair daqui? Tá cagando, Corvo? O Corvo tá cagando, véi. Bora lá, Corvo. Seguinte, vamos levar comida? Vamos levar comida? Então vamos lá, vamos pegar aqui o do Craft. Wagner, toda a comida aí, ó. Pode passar pro seu inventário. Não é, não vou deixar a comida aqui. Só deixa eu ver se vai vir alguém que ataca aqui a base nossa, alguma coisa assim. Não, vai voltar lá na outra base, que eu já destruí tudo e mais tá bugado, tá ligado? Não sei que eu tenho que destruir mais lá ainda pra voltar ao normal, mas beleza. Vamos então para Fazenda de Escravos ao Sul. Dá um save aqui de backup. E na volta a gente vai passar aqui... Não, vamos primeiro em Palhaceiro? Vamos lá em Palhaceiro, vai. Primeiro. Se der alguma coisa errada... Não tem problema. Ixi, o Templaro travou ali. Deixa eu olhar todo mundo, né? Porque não pode dar nada errado. Tem um grupo ali em cima, que eu não sei do que que é. Está carregando como sempre. O que que é isso aqui? É um grupo de... Caçadores de tecnologia que são muito fortes. Mas tá tudo tranquilo. Ninguém foi atacado, ninguém tá atacando. Se der sorte, eu acho tartarugo. Pra não pegar carne. Carninha delas. Vamos colocar o pessoal aqui, ó. Cola aqui todo mundo. Não, olha onde o pessoal foi dar a volta, os miseráveis. Enquanto eles vêm, pega o Carlin aí. Vamos ver uma coisinha aqui, gente. É o out, né? Cadê, cadê, cadê? Vamos entrar aqui nesse bar, Carlin. E agora eu quero ver quem que pode entrar pro grupo aí novo. O problema é que eu coloquei... Não, não quero guarda-costas. Não, 4 mil, mano. Não quero mais um bip da vida, não. Só tem bipão aqui, velho. Ó, tem um robô ali. Eu queria um robozinho, hein? Me leva com você. Pagamento de segurança. Certo, quanto? Tá, né? Ney. Próximo personagem aí, pessoal. Lembrando que eu não vou distinguir sexo masculino ou feminino, tá? Vamos aqui colocar aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Lin... Não. É, Lin confortado. Isso mesmo. É isso? Não já tinha um Lin confortado? Ou não? Será que eu tô ficando louco? Será, velho? Ah, vamos lá. Vamos ver. Não, Lin confortado não tem, não. Mano, eu tenho tanto neco que eu tenho até medo de colocar e já ter colocado o nome. Não, tá certo. É isso mesmo, gente. Lin confortado. Mais um. Já vai pra lá, mano. Já vai pra lá. Já vai pra lá. A distância, por quê? Eu acho que eu posso colocar mais um pra ser arqueiro, né? Ele pode ser arqueiro depois, tá ligado? Eu quero mais um. Vamos pegar mais um Bip e vai, velho. Pra treinar, vai. Não tem problema, não. 4 mil? Tá contratado. Nossa, eles são bons, né? Em algumas coisas eles são excelentes. Então, esse aqui vai ser o próximo... Cadê, cadê, cadê? Colt. Colt, é isso? Colt. Tá próximo aí. Nossa, ele tá da hora, cara. Com esse óculos aí. E aí, Coltão? Ixi, aqui deu 30? Ixi, velho. Ixi, 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 ixi. Seguinte, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Pra ficar legal. Vamos separar os animais, ó. Não, eu não posso tirar daqui ele que tá com a comida, né? Vocês sabem, né? Se a comida tá no Wagner Road, só o pessoal desse grupo vai comer a comida que tá no Wagner Road, tá? Então, esse aqui, deixa aqui por enquanto. Deixa o Colt aí no grupo. Como ele é novo, ó. Pô, e ele é... Ah, artes marciais? Então, é, zero. Mas vai treinar artes marciais então, velho. Vamos aí, já. O pai, ele é em artes marciais. Gostei. Vou ficar com 3 em artes marciais, tá, gente? Ih, deixa eu ver se dá pra recrutar mais um, que eu já pego 3 pra treinar nesse combate. Quem que é esse aqui? O que é? 3 mil. Bora lá. Próximo aí, pessoal. É... Walker... Hã? Vou colocar só Walker, porque tá o... Walker Decade? É isso mesmo, Decade, cara. Vai ficar assim, ó. Se eu coloquei errado, foi mal. Oi, eu gostei. Tá parecendo o Nightwolf. Vamos colocar um aleatório aí pra ver? Mano, ficou muito louco. Vamos arrumar esse cabelinho aqui bonito? Aê, velho. O que vocês acharam? Nossa, ficou muito louco, velho. Curti. Beleza. Esse aqui ele vai ser... Deixa eu ver. Ixi, tudo... Nossa, mano. Mais um pra treinar, velho. O cara tá um cocô. Esse aqui vai ser guerreiro mesmo, tá? E... Tá bom. Tá bom. Agora vai pra lá, coach, também? Tá bom. Outro lá, cidadão? Por que outro lá, cidadão? Ah. Olha lá. Sou só de passagem. Certo. Pode passar, tá. Ah, ele tá verificando a minha bagagem. É... Eu ia ver se tem o que mesmo aqui? Flecha, né? É isso mesmo. Não tem flecha aqui. Tem armas. Reparo... Oh, tem flecha. Bora lá. Aqui mesmo que eu quero, mano. Flecha. Como a gente vai fazer um ataque grande agora, eu preciso de flecha pro pessoal, né, mano? Ixi. Ah, não tem. É esse aqui que tá usando, né? Esse aqui, esse aqui, o palito. Beleza. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui pro grupo. É... Quem que vai usar isso? É... Vai ser o... Troca com o Corvo. Que é o Corvo que tem arco. Olha lá, o Corvo tá usando isso aqui. Tá? É... Carlin, troca com o Lord Kaio. Que é o nosso melhor arqueiro. Ele tá com a gente desde o começo. É comum mesmo? É isso mesmo. Virote comum. E quem que tá com o outro? É o Corvo... Ah... Já é Carlin, Santiago... Ah, é o gato. É o gato. O gato tá com... Virote palito. Ixi, mano. Ah, não, não, não. Pera aí, tá certo. Tá certo. Carlin, é que é muita gente. Troca com o gato. Aê, virote palito. Ó, fiz certinho, gente. Era isso que faltava, tá? Agora dá pra gente atacar. Mas, dos novos aqui que eu peguei... O... É o Colt? Não, o Colt vai ser artes marciais. Cadê o outro? Deixa eu colocar os caras aqui junto. Sobe lá pra cima. Pera aí. Sobe lá pra cima pra eu não perder vocês de vista. Que eu tenho que ficar de olho em vocês que vocês são uns lixão por enquanto, né? Ha, ha, ha. Cadê ele? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É muito bugado isso aqui. Pra passar lá pra cima. Aê. Pera aí. Lincoln Furtado. Colt, sobe, meu filho. Pronto. Walker. Lincoln Furtado. E o Colt. Beleza. Então, o Colt vai ser artes marciais. O Walker vai ser o novo guerreiro. E o Lincoln vai ser o arqueiro. Mas, por enquanto, não vai dar pra encolocar arco agora neles, tá? Vamos selecionar todo mundo aqui. Ver se tá todo mundo certinho. E, bora lá. Salva de novo, Night of. E vamos ao ataque, gente. Cadê, cadê a cidadinha lá? Aqui, ó. Vamos correr. Deixa eu marcar aqui o pessoal pra mim acompanhar. Ah, pera aí, pera aí, pera aí, gente. Pera aí. Aê. Pra que passar dentro da cidade? Aí, olha que legal. Buga, né? Passando dentro da cidade, todo mundo. Olha a merda que dá. Ó. É que é tanto nego. É tanto nego. Que, mano... Dá umas bugadas. Oxi! Caraca. Por que que vocês tão correndo mais rápido, bonecas? Não. Vai me dizer que o coach também. Ah, não. É todo mundo nessa velocidade, gente. Todo mundo nessa velocidade. Pode ser louco. Aê. Agora, me digam uma coisa. Deixa nos comentários o que você acha. Vocês acham que é viável atacar com todo mundo? Ou apenas com alguns? O que que vocês acham? Vocês sabem que a gente é muito demorado, né? Tipo assim, pra mim o Paises daqui... Que eu peguei novo... Tipo, mano, vai demorar muito. Os caras vai ter que... Nossa, mano. Nossa, nem me fala. Faz tanto tempo que eu tô jogando isso aqui, pra quem tá acompanhando, desde o começo. Puta, velho. Vai demorar pra cacete. Eu não sei quanto tempo... Opa, tá tendo uma batalha aqui. O que que é? Ah, cabra? Ô, eu quero... Peraí, mas quem que é? Espadachim, fazendeiro dos rebeldes. E... Cabra? Não, não, peraí. Vamos lutar ali, sabe por quê? Eu posso pegar as cabrinhas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, já fiz merda, já fiz merda. Já tinha até atacado. O pessoal levou um monte de porrada aí, ó. Ó, os novos não levou nada. Ó, um já caiu. Mano, é muito nego. E assim, pessoal, pra quem não entende o sistema desse jogo, a batalha do jogo é muito complexa. Muito complexa mesmo. Se você começar o jogo, tipo, agora, você vai entender o que eu tô falando, tá? Pra quem é novato, não vai entender muito, muito bem. Cureme, não, Cureme não. Quem que tá com a mochila grande é o Bip? Bip, para de batalhar aí. Vamos aqui pegar as coisas aqui, os itens. Depois você... Deixa o pessoal matar o resto. Não, aqui é um... Ah, eu já posso deixar o... Ah, vou fazer isso. Pega isso aí, vamos dar pro... pro carinha lá. Ah, eu vi cabra morta. Eu vi cabra. Aí. Cabra dá, ó. Bastante carne. Produção de comida nossa tá muito boa. Pele eu preciso também, que nossa pele tá bem escassa. Tá? Dá isso aí. Eu não tô vendo mais cabra aqui, acho que só tinha isso, ó. Tem mais uma aqui, ó. Não, não é uma... Isso é gente, caralho. A gente ouve confundindo o bagulho aí. Não. Acho que eu peguei tudo, gente, peguei tudo. Cabrinha aqui, elas eram poucas que tava batalhando com eles. Tá. Então, ó. Vamos trocar aqui com o... Lincoln. Porque o Lincoln vai ser arqueiro. Não, acho que eu vou deixar o Walker arqueiro. Walker. O Lincoln vai ser guerreiro. Então, ó. Já põe esse arco velho. Deixa a espada aqui em segunda mão. Já dá esse... É virote palito? É virote palito. Quem que tem virote palito? O Lorde Caio. Passa um pouquinho pra ele. Né? Pra não ficar sem. É lógico, como ele é novato, ele vai errar muito. Vai acertar os amigos. Ainda mais que o item dele é inferior, né? Olha lá, ó. Tipo, custa 180. Isso aqui, ó. Custa 9 mil. Tipo, mano. Ele vai errar bastante. Mas só assim pra treinar. E... O que que eu ia fazer mesmo? Ah, eu lembrei. A distância. Foco em distância, tá? Dá mais um save aí. E vamos continuar a jornada. Com 50 mil nego. Bora lá, gente. Tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que que é isso aqui, mano. Pera aí. Para, 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 para. Vem pra cá. Vem pra cá. Carregada, monstra. O que que é isso aqui? Mercenário pesado. Guia... Eita, mano. Será que é inimigo? Ah, não. Vamos dar uma olhadinha ali, velho. Quero saber. Se for inimigo, não vai entrar na porrada agora. Tá com cara de inimigo, hein, mano. Pera aí. Alguém conversa? Tem algum líder? Vocês têm líder aí? Ó. Eu acho que eles são tudo, tipo, tranquilo. Tá ligado? Não conversam, mercenário pesado. Não sei se eles têm um líder aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, não. A não ser que esteja... Opa, peraí. Tem um cara aqui. Ó, tem um cara com arco aqui, velho. Defendendo não sei o que, tá ligado? É. Tem não. Vamos continuar, então. Não, ó a Lilian. Ô, Lilian. É, a Lilian nada bem, né? Ela tem um... Aqui, ó. Chegamos, gente. Ai, meu Deus. É agora, é agora. Deixa eu olhar como tá isso aqui. Carrega, carrega, carrega. Oi, tartaruguinha tá difícil achar, hein? Viemos libertar vocês. Guarda feitor pesado. Traficante de escravos. Olha só, pessoal. Cadê aqui? Traficantes de escravos? Ó. Mas agora eu vou ficar inimigo deles, tá? Porque a gente vai... Entrar aí dentro e vai fazer uma chacina aí. E vamos salvar todos os escravinhos aí, mano. Se acharem ruim, parceiro. Ó, e eu posso comprar escravo aqui, mas eu não vou fazer isso, né? Peraí, 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 peraí. Antes de a gente atacar, tem um bar aqui. Opa, vamos lá ver, rapidão. Vai que eu recruto alguém. Legal, né? Oxe. Escravo fugido. Seguir, coletar. É, pois é. Vamos ter que encher o pessoal de porrada aqui. Peraí. Ah lá, ó. Vamos lá. Estamos agora... Inimigos dele. E... Tá entrando aí um grupo de... Traficantes de escravos também. Vão vir pra porrada. Peraí, pessoal. Separa, vocês não querem bater no mesmo, né, mano? Aê. Ó, os novos estão... Eles vão apanhar muito, tá, gente? Vão apanhar muito. Vão errar esses ataques lixos. Ha! Sugou zero o ataque dele, ó. Ó. Olha lá. Zero no peito. Tipo, o cara é horrível. Cadê o Lincoln? Vamos ver o Lincoln novo aí. O Lincoln é uma mulher, mas na verdade ele é um homem, tá? Eita, levou um ataque lá. Arme suado. Coach já caiu, é claro, né? Claro. Deixa eu colocar todo mundo aqui já... O negócio automático. Pronto. Cadê o nosso samurai pesado? Eu gosto de ver ele lutar. O Educraft. Tá uma porradaria. Cadê o fodão, Lorde Kaia? Ih, Lorde, você tá lutando de perto? Ah, não. É distância, Lorde Kaia. O foco é distância, cara. Cadê os outros? Vamos até olhar isso aí, mano. Que agora eu fiquei com medo, hein? Lorde Kaia. Mas quem quer o gato? A distância. Mas quem quer o outro? Pausa. O corvo, né? A distância também. O foco, seus... Seus loucos. Ae, foco é isso. O foco é isso. Cadê o Lorde Kaia? Lorde Kaia, o foco é arma. Arma. Cadê o gato? Ae. Boa. Ó, vamos ver. Ó lá, ó. Os dois de arco. Vamos ver quem que é melhor. Vixe, gato. Levou um... É que o gato é novato também, né? Levou um pau, velho. Guarda fe... Esse aqui é fortinho, hein? Ó, os novatos caiu tudo já. Só... É, o gato caiu. O... O Walker ainda tá de pé. Tipo, ele tá dando zero de dano nos caras, mas... Peraí. Essa... Guia... Guilda Comerci... Comerciantes? Não, 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 não. Tá errado. Tá maluco? Por que que esse cara tá aqui? Olha esse maluco forte aqui vindo atacar a gente. Cadê? Cadê a Lilian? Cadê a Lilian? Lilian, Lilian. Lilian. Ataca aqui. Croix ataca ele. Não, não, filho. Isso não vai ficar assim, não. Cadê? Vou pegar os melhores aqui. Nero. Cadê a Fiona? Cadê a Fiona? Fiona, Fiona. O que que esse maluco... De onde que vem esse maluco aqui? Da guilda dos comerciantes me atacar. Agora aguenta os fodão aí. Quero ver. Não é bonzão? Aguenta aí. Mano, o maluco é muito tanque, muito forte. Mas ele vai cair. Porque os caras aqui que eu peguei pra... Capturando o alvo? Ó a Lilian, ó a Lilian. Estive o ataque da Lilian enquanto sugou. Meu, não sugou nada. Porque o maluco tá com uma armadura muito forte. Agora sugou. Agora sugou bem. Derrubou ele. Pera aí, pera aí, pera aí. Nerão, corre aqui. Porque ele é muito forte. Se ele levantar... É bom... Eita, moleque do céu! Cara, tem que tirar os itens dele mesmo. Ele tá muito tanque. Abre essa mochila aí, velho. Caramba, não dá nem pra pôr a espada lá, né? Porque a espada é aquela gigante. Pera aí, pera aí. Então, beleza. Vai lá, troca com... Troca... Cadê? Cridus não. Cadê o... Ai, meu Deus. Cadê o Wagner? Negociar. Ali o Wagner. Negocia lá. Gente, tem muito nego aqui porque... A batalha, tipo, tá surreal e infinita, hein? Caramba. Deixa eu ver se eu acho mais alguém forte aqui que o pessoal tá apanhando. Não. Acho que não. Deixa eu ver. Vai que tem, né? Mais algum fortão. Ó, aqui é um. Traficante também. Traficante. Só traficante. O que que é isso aqui? Tá trancado. Já vem aqui, ó. Nerão. Você consegue abrir lá? Eita! Ó, o Bip caiu. O Jiraya caiu. Ó, aqui foi mais difícil que o outro ataque que a gente fez, hein? Fiona, você consegue abrir lá pra nós? Só pra gente ver o que que é. De onde? Onde vocês tão indo? Tem nego lá fora, hein? Quem que é esse? Tá muito da hora. Olha isso. A Fiona abriu? Abre aqui pra mim, verinho, Marcel. Entra aí, entra aí. Talvez seja um estoque secreto dos caras aí que guardam os itens. Vou a gente dar uma olhada pra ver se tem item bom. Tem alguém descendo, será? De lá? Tem, 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 tem. Peraí, peraí. Ixi, velho. Ixi, não era pra ele ter feito isso. Não, não. Peraí, peraí, Fiona. Fiona, Fiona, cadê você? O negócio tá ficando tenso aqui, mano. Cadê Fiona, 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 Fiona? Vai lá atrás, Fiona. Vai lá pra trás, Fiona. Cadê você? Isso. Abaixa, abaixa. Isso. Será que ela consegue derrubar alguém? Aí, consegue. Derruba, derruba, derruba. Eita, quem que que que? Estado diplomático? Senhora. Peraí, derruba ela, então. Derruba ela, derruba ela. Derruba ela. Twin, dá twin nela. Ai, Fiona, meu Deus do céu. Não, tem uma mina aqui. Olha isso aqui. Status diplomático. Carlin, por que que sua arma tá guardada? Carlin, por que que sua arma tá guardada? Por causa do braço, né? Quer ver? Mano, eu fiz merda, gente. Eu fiz merda aqui, ó. Traficante escravos, cadê? Guildas dos comerciantes. Menos cinco. Menos cinco. Sei não, hein, velho. Peraí. Estamos fugindo. Lord Kaio caiu. Tem alguém morrendo? Se alguém tiver morrendo tem que me avisar, hein. Cronos caiu. Nossa, a porradaria não acaba. Quem que é esse aqui lutando? Nossa, ele é muito forte. Derruba ele. Derruba ele, Crydus. Derruba ele, Crydus. Ataca ele, Crydus. É forte. Isso. Como tá aqui? Caramba, gente. Derrubamos, derrubamos. Deixa eu ver o que ela tem. Manto de nobre. Nossa, nunca vi isso aqui. Dinheiro. Rachixe. Eita porra! Olha essa espada dela. Meu Deus. Quem que usa a katana? Vamos já pegar aqui, mano. Já vamos pegar aqui. Vamos trocar o item. Kurayami, você usa a katana, não usa? Mano, pega essa katana aqui, Kurayami. Vem cá, cara. Meu, a katana dela é... Mano do céu. 1,98, classe de corte. 1,20, perda de sangue. Contra humanos é bônus, mas contra robôs não é muito bom, mesmo assim. Caraca, vamos guardar esse item aí. Não, não, peraí, peraí. Vamos guardar esse aqui dela. Né? Beleza, Kurayami, vai lá. Usa essa espada aí. Kronos tá caído. Ninguém pode morrer, hein? Pelo amor de Deus. Quem já puder, já vai curando aí o pessoal, porque... A gente pode perder ninguém, mano. Olha lá, já tão curando o pessoal. Isso mesmo, vai curando, vai curando, vai curando. Aproveita aí, todo mundo caído. Deu certo, deu certo o ataque, hein? Só que assim, eu não podia ter batalhado. Eles não podem ficar meu inimigo de jeito nenhum. Guildas dos Comerciantes. Pois é. Me ferrei, sabe por quê? Ah lá, o Resident. Guildas dos Comerciantes. E se eu download? Ai, não sei, gente. Agora eu tô na dúvida. O que eu faço? Download ou não? Porque assim, será que eles são, tipo, aliados dos caras? Não sei dizer pra vocês, hein, gente. Mas foi muito tenso isso aqui, cara. Foi muito tenso. Apanharam bastante o pessoal, hein? Opa, alguém levantou? É os fodão lá, né? É, ó. Aí, 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 aí. Servo, já pega os itens dele. Eita, maluco. O Wagner Road tá aqui, não tá? Olha. Olha os itens, só item bom. Não, não é tudo bom, mas já vamos tirar a roupa deles, porque... Não. Tinha um outro fodão. Cadê o outro fodão? Os outros fodão. Aqui, ó. Olha esse aqui. Meu Deus, é muito forte. Vem cá, Capitão. E vem cá, Wagner. Meu Deus, esse é muito forte. Ah, fora do alcance de negociação. Aí. Só atirar, porque se ele levantar, ele não vai me dar trabalho, né? Tem mais um aqui, ó. Só atirando isso aqui já me ajuda, tá vendo, ó? Isso aqui eu posso vender... Opa, grade alta. Aí. Aqui é o Crydos. Quem que é esse? Quem que é esse? Tá, pode deixar ele aí. Entra aqui, vamos ver o que que tem aqui em cima. O que que tem aqui escondido deles. Aguinha. Oh, mano. Esse gameplay aqui foi 10, hein, velho. Ó. Nada. Pé, aqui tem que ser a Fiona. Fiona, desce lá. Não pode ir lá, Capitão. Aqui tem que ser a Fiona. Fiona é nosso... Pra quem não sabe, Shinobi aí. O nosso ninja. Que passa despercebido por todo mundo. Eita, mano. Una de pérola. Porta e espadas. Pérolado. Que legal, cara. Legal, legal. É... Vou ter que vir com alguém com mochila aqui pra pegar isso aqui. Vamos ver aqui o que que vai ter aqui. Caralho, que legal, velho. Pega você, vai. Esses três aí. Mais um bauzinho aqui. Oh, tem um cofrão aqui. Agora que eu vi, gente. Aí, ó. Saque. Não sei por que que o preço ali tá mais 50%. Vaso de pérola. E agora vamos ver isso aqui. 3% de chance de abrir. Então esse aqui... Esse aqui é difícil. Vai ter um item aqui. Tipo, monstro, né? Vamos saber. Quem que levantou aí? Tá, aqui é os carinha fácil. Quem tá aqui dentro? Ah, tem nego aqui dentro? Tá, alguns já levantaram. O gato ainda não. O coche também não. O Lincoln ainda tá um pouquinho machucado. Mas a maioria levantou, tá, ó. Do coma aí. Todo mundo tranquilo. Beleza. Sucesso. Cadê a Fiona? Vamos passar o tempo aqui pra ver se ela consegue abrir. Falhou. 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 E a porradaria tá comendo solta lá, ó. Eles não deixam o pessoal levantar, né, mano? Pergaminho. Aí, abrimos. Pergaminho. Não, você tá de brincadeira com a minha cara. Não, 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 não. Eu me matei pra abrir essa merda. E lá dentro tinha um pergaminho. Não, gente, não tô acreditando, cara. Tinha um pergaminho, parceiro. Meu Deus. Você tá de brincos. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Aqui é mais difícil ainda. Peraí, peraí, peraí. Olha o cara aqui, ó. Será que a Fiona consegue dar um twin nele? Dá um twin, dá um twin. Ah, deu um twin, deu um twin. Ou não? Deu twin, Fiona? Pior que ela não tem espaço, hein, pra tirar essa roupa dele. Se eu tivesse pelo menos a espada, ele ia ficar sem poder lutar. Pode crer. Fiona, abre o outro ali. Fiona, você não consegue abrir? Sério? Caramba, a Fiona tá bugada, velho. Vem aqui, Fiona. Caramba. Isso, oxi. Esse vai ser mais difícil abrir, hein. Tá com fome, Croyd? Tá um pouco. Aí. Ah, aqui já tem comidinha. Tem uns pergaminhos velhos. É. Artefato. Não tem nada de bom. Não tem nada. Eu queria pegar o Croyd pra trazer aqui, né. Já sei, peraí. Coletar. Vou fazer aquele velho esquema, tá? Coleta lá o Wagner Road. E vamos lá pegar os itens. Olha só como pega o item, gente. Vem aqui, traz o bicho aqui. Aperta no inventário dele e passa os itens, ó. Comidinha. Isso aqui vale a pena pra vender. Ixi, não tem espaço mais. Isso aqui, o livrinho. Cadê a pérola? Peraí, tem que ser a Fiona, né? Fiona, Fiona, Fiona. Esse aqui é o último que eu vou pegar, tá? Aqui eu tô rico também. Não preciso ficar me matando pegando item. Hã? Pegaram e roubando o quê, parceiro? A gente já matou todo mundo. Besteira se preocupar com isso. Ah, é que tem gente vendo ainda. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, de novo. Quantas primeiras de chance? 50. Ah, deixa pra lá. Vai, vambora. Em off eu termino de pegar. Peraí, tem... Não, não, não. O que que é isso? Oh, meu Deus. Tu vai ficar de escravo? Tá uma bagunça. É, e... A gente tá levando vários ataques direto, tá, gente? Então... Talvez eu vou ter que dar loja só por causa do ataque dos comerciantes escravos que foi sem querer. Tipo, não era pra ter atacado eles, tá ligado? Mas beleza. Vamos ver se na próxima gameplay eu já conserto isso aí. Vamos ver se vai dar certo, tá? Pessoal, seguinte, então, eu vou deixar o vídeo por aqui mais uma vez. Espero que tenham curtido aí esse ataque. Na próxima gameplay vocês vão ver lá na minha base de novo, né? Recuperando o pessoal. Pra gente ver se a gente consegue atacar outro lugar aí. Tá? Vamos ver o que vai dar. Tá? Deixa o like, então. Compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu! E... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto